Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo de qual MediaTek equivale a qual Snapdragon. Nesse vídeo eu vou fazer uma comparação dos processadores, os principais critérios serão sim, potência bruta, baseada em AnTuTu e baseada em arquiteturas de CPU e GPU. Uma outra coisa importante de avisar é que eu não sou a mãe de NAR, não sou um adivinha, se faltar algum chip talvez ele não tenha sido lançado na data desse vídeo. Lembrando que esse vídeo está sendo produzido em maio de 2024. Então, vamos começar com o vídeo. Começando pelo MediaTek MT6737, MT6739, toda essa linha, no geral, ambos Cortex-A53, rodando com clock baixo com 4 núcleos, e todos eles equivalem aos Snapdragon 425. MediaTek MT675X, ou seja, toda a linha MT6753, 5152, todos esses, são o Octa-Core rodando na faixa de mais ou menos 1.4 GHz, e eles se equivalem ao Snapdragon 430. Eu vou pular a linha Helio-X porque ela não é relevante, então tem chips que eu não vou mencionar, simplesmente porque não são famosos e tem pouca procura. Então, Helio-A20 e Helio-A22 se equivalem ao Snapdragon 429, ambos com 4 núcleos e com clock rodando entre 1.8 e 2 GHz. Helio-A25, Helio-P10, P15, P18, P22 e P35, ambos se equivalem ao Snapdragon 439. No caso, não tem uma GPU lá tão potente para ficar no nível do 625, e ambos são um Octa-Core na faixa mais ou menos de 1.8 a 2.3 GHz, todos numa faixa próxima assim. MediaTek Helio-P70 se equivale ao Snapdragon 665, ambos utilizando Cortex-A73, rodando basicamente a 2 GHz em 4 núcleos. 4 núcleos grandes, né? No caso, tem os 4 pequenos, mas geralmente a prioridade aqui é falar dos núcleos grandes. Helio-G25, Helio-G35, G37 e G36 são iguais ao Helio-P22 e Helio-P35. Exatamente a mesma coisa. E eles se equivalem ao Snapdragon 439, ambos Octa-Core, rodando com clock razoavelmente alto, próximo dos 2 GHz, um pouco maior. Helio-G70 se equivale na CPU ao Snapdragon 670, porque ele usa 2 A75 a 2 GHz, e na GPU ele usa uma GPU um pouquinho pior, uma LG G52 MP2, que já fica mais para o nível da GPU do 665. Helio-G80, Helio-G88, G85 e sim, Helio-G91, ambos são chips basicamente a mesma coisa, muda talvez um pouquinho o clock da GPU, mas são a mesma coisa de chip, e ambos se equivalem ao Snapdragon 670, ambos com dois Cortex-A75 rodando a 2 GHz. Helio-G90T e Helio-G95, eles têm uma CPU basicamente a mesma do 675, que usa dois Cortex-A76 a 2 GHz, e uma GPU mais potente, que fica no nível da GPU da Adreno 619, do 750 e do 695. Helio-G90 e G96 já tem uma GPU um pouco pior, então apesar da equivalência na CPU se manter, a GPU eu já diria que fica mais para o nível de um 730G, o que também meio que equivale ao Snapdragon 480 de agora, por aí. Helio-G99 e Dimensity 6100, Plus, são basicamente o mesmo chip, e eles se equivalem ao Snapdragon 730G. Como a CPU evoluiu, sim, aumentou 200 MHz, a equivalência na CPU também fica no nível do 730G. Porém, a GPU não é tão forte, continua aquela G57 MP2, então acaba tendo uma GPU mais para o 730. Dimensity 700 e Dimensity 6020 são chips também muito parecidos, então continua a mesma equivalência. Dimensity 720, ele tem uma CPU novamente 2 a 76 a 2 GHz, mas a GPU já é um pouco mais potente, já é uma GPU, uma G57 MP3, e por isso fica no nível do 765G em GPU. Dimensity 800 fica no nível do 765G, porque ele já evoluiu um pouco a CPU também, ambos com dois Cortex A76 a 2.4 GHz, e uma GPU também um pouquinho mais potente, até a mesma do Dimensity 720. Dimensity 810, Dimensity 6300 e 6080 são basicamente a mesma coisa, e ambos se equivalem ao Snapdragon 690. Dimensity 930 e 7020, eu já fiz um vídeo recentemente no canal, eles são um pouquinho melhor, mas são próximos do Snapdragon 695. Dimensity 7025 é basicamente a mesma coisa dos chips anteriores, mas um pouquinho melhor, então, provavelmente, próximo do 695, porém um pouco superior. Dimensity 1050, Dimensity 7030, ambos são interessantes, são chips iguais, também fiz um vídeo recente, e eles têm uma CPU um pouco melhor do que a do 695, e uma GPU até um pouco melhor ou igual à do 778G, é uma GPU bem potente mesmo, bem interessante. Dimensity 900 e 920, eles ficam entre o 765G e o 778G. Dimensity 7050 e 1080 são basicamente a mesma coisa, e eu ponho basicamente a mesma equivalência. Dimensity 1100 e 8020 se equivalem ao Snapdragon 860. Dimensity 7200, também tem vídeo no canal, ele fica com uma CPU próxima do 888 e uma GPU mais para o nível do 860. Dimensity 1200, 8050 e 1300 são basicamente a mesma coisa, e se equivalem ao Snapdragon 870. Dimensity 8000 e 8100 são muito bons para lidar com calor, e se equivalem em potência ao 888, embora um pouco pior, mas muito mais otimizado em temperatura. Dimensity 8200 é um pouquinho melhor, não foi uma evolução tão grande em relação ao Dimensity 8100, e se equivale ao Snapdragon 888+. Dimensity 8300 se equivale ao Snapdragon 8 Plus G1, perde sim do 8G2, não tem os núcleos X que o 8G2 tem. Dimensity 9000 e 9000 Plus fica no nível do Snapdragon 8G1. Dimensity 9200 fica no nível do 8G2. Dimensity 9300 nível do 8G3 até um pouco melhor. E existe o Dimensity 9300 Plus e é irrelevante, vai ser novamente melhor do que o 8G3. E foi esse o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida nas equivalências podem perguntar aqui. Não tem nenhum problema em perguntar porque eu fiz cada equivalência mais detalhadamente. Então, com mais dúvidas, deixe nos comentários. Valeu, galera. Se inscreva no canal e tchau.